E a outra fotografia que eu quero contar para vocês é sobre essa fotografia que foi selecionada. Nós fizemos uma viagem para o rio Muru, uma comunidade chamada Mura Vida, no Pai Gé André. E a gente conheceu a família do Pai Gé André e a sua mãe, que se chama Dona Francisca, que ela teve 12 filhos, criou todos os 12 filhos. E dentro desses filhos está o filho dela, que é o mais novo, que é o Pai Gé, que vale hoje para as medicinas da floresta ayahuasca. E tem vários irmãos lá que comprou chá há muitos anos. A gente fez um trabalho com a Dona Francisca e acompanhando ela no seu assado, tirando macaxeira, mandioca. E depois a gente acompanhou na parte que ela estava torrando a farinha, o beiju e a tapioca. E quando ela estava fazendo o beiju, a gente fez algumas fotografias. Como vocês podem ver, eu vou estar mostrando a fotografia para vocês. E vai ter algumas imagens também, na hora que ela estava passando a mão ali, fazendo tudo com muito amor e carinho. E a gente fez e fez essa fotografia. A gente tem várias fotografias do Dona Francisca. É um ícone da Amazônia, um filho que tem muito conhecimento. E carrega uma ancestralidade milenar e um conhecimento na floresta de um com seu esposo, ali com aquela família maravilhosa, naquela comunidade chamada Moura Vida, no meio da floresta amazônica. E aí Moura Vida, no meio da floresta amazônica.